Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Para abrir o nível 7, com evolução, Banda Marcial Duque de Caxias, sigla do Duque, data de mudação, 25 de agosto de 1987, em direção, Rua Lima e Silva, bairro Liberdade, cidade, Salvador, presidente, Lucas Leite, vice-presidente, Ângelo Farias, Ricardo Schoen, regente, Lucas Leite, corregente, Anderson Farias, baliza, Ana Vitória, Balizador, Yuri Costa, Mó, Benilson, Manuel, coreógrafo, Andressa Janaína, instrutor Guilherme Frente, Carlos Show, instrutor de percussão, trabalho coletivo, componentes Guilherme Frente 26, Banda 42, um total de 68 componentes. Agradecimentos, primeiramente a Deus, segundo a nossa diretora e aos pais, por acreditar no trabalho e no futuro melhor para os nossos jovens. Mensagem, viva! Cada momento e principalmente, como se fosse único, assim, seremos cada recomeço, uma nota para tocar a cada coração. Fanduque, ontem, hoje, amanhã e sempre, Capu e região, recebam de braços abertos, Fanduque em julgamento! Calício, pode ampliar o meu canal! Asahi, abraçoe, cancee, luz, carregale, mobilha, don's. Calí Panca! Calí Panca! Calí Panca! Calí Panca! Calí Panca! Calí Panca! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.